e nessa imagem vocês podem ver que apenas uma linha de eucalipto aqui na beira da cerca fez com que toda essa área mais ou menos da mesma altura de eucalipto não nascesse quase nada a partir do 15º ano dá para ver que a vegetação sumiu a matéria orgânica do solo se foi e essa faixa toda a borda de eucalipto aqui não tem mais nada a discussão sobre eucalipto é antiga e as pessoas começam a colocar achando que é manejo que simplesmente depende do manejo a questão é que o eucalipto é uma planta de deserto é uma planta que tem alta capacidade de tirar água do solo e nutrientes do solo ele tira água das partes mais férteis do solo dos grumos do sol ele vai lá com as micro raízes e tira água desse lugar então acaba sendo uma planta que degrada muito o solo são três coisas que o eucalipto causam no ambiente alto consumo de água consumo da matéria orgânica e da micro vida do solo e alta alelopatia tanto que tá aqui a imagem dá para ver essa faixa mais ou menos da altura dos eucaliptos realmente sumiu a vegetação no uruguai foi feito mais de pesquisa por mais de 50 anos com eucalipto e foi provado que nas entrelinhas ou seja nos sistemas de aléias nas entrelinhas entre os eucalipto foi plantado feijão foi plantado milho abóbora girassol pastos ou seja foi plantado uma série de coisas e todas essas plantas depois do sétimo oitavo décimo ano decaíram vertiginosamente a qualidade do solo e as plantas já começaram a não se desenvolver então a questão é é a forma de estar fazendo essas análises de estar fazendo essas pesquisas na índia um pesquisador chamado armé de 1989 ele fez uma pesquisa com sistemas de aléias de eucalipto ou seja linhas de eucalipto e entre essas linhas fez vários cultivos nessas comunidades dos agricultores o que que aconteceu a a influência que ele viu de eucalipto nos primeiros dois anos foi zero não teve influência nenhuma não houve perdas no terceiro e quarto ano já houve uma queda de 8% da produção no quinto e no sexto ano houve uma perda de 14% da produção e do sétimo e oitavo ano já estava em 26% a partir do décimo ano ano a produção já caiu 49% essa é a questão as pessoas iniciam esses sistemas de cultivo com eucalipto e acham que aquilo está funcionando muito bem a questão é o tempo ou seja é a quantidade de folhas e a força da árvore no momento que ela atinge mais de 15 metros de altura ou linha como estão essas aqui de eucalipto aí vocês podem ver aqui que a vegetação é completamente diferente na borda do que tem no no meio do campo e isso aqui é uma linha só uma linha só imagina se fosse mais árvores e principalmente para o lado que corre o vento onde caem as folhas o que dá para ver é isso é um solo completamente degradado com o tempo o eucalipto consome todos os nutrientes do solo porque porque ele é uma planta que tem alta lelopatia existe centenas ou mais de pesquisas provando isso o que acontece que tem muitas pesquisas que são pagas pelas próprias empresas que trabalham com eucalipto e aí eles fazem tudo que é coisa para fazer com que isso funcione eu li uma pesquisa um tempo atrás onde foi feito consórcio de eucalipto com Tanzânia o pasto não estava andando o suficiente eles pegaram deram uma alta dose de nitrogênio então com isso eles provaram que a lelopatia do eucalipto não fazia diferença hora você vai lá e faz uma dose gigante de nitrogênio numa planta nossa planta cresce nós estamos falando de uma forma natural como é que a coisa funciona e como a coisa funciona é o jeito que tá aqui ou seja a gente tá vendo ou seja em todo lugar que tu vai que tem eucalipto a uma redução da produção a uma redução da da vida do solo qualquer lugar que tu vai tu consegue enxergar isso nas aldeias de utar e pradesh mostro que não só nos sistemas de aléia houve uma redução mas todas as plantações que estavam próximo às linhas de eucalipto tiveram alta redução de produção o eucalipto é notório isso todo mundo sabe que tem um problema sério com a lelopatia de eucalipto alto consumo de água e redução drástica nos nutrientes do solo a prova é o que a gente vê por todo lado onde tem consórcio que eucalipto consórcio que eucalipto não funciona eucalipto é excelente para fazer a madeira excelente para fazer posse de energia porque ele tem variedades muito linheiras excelente para fazer tava para tudo mais para lenha agora para consórcio realmente é um problema é só pesquisar e ver olha a condição que já tá o solo aqui não nasce quase nada a medida que vai se afastando das árvores começa a vir alguma vegetação eu já estou a mais de 20 passos dos eucalipto aqui começa a crescer um pouco mais a vegetação então dá para ver a diferença dessa área área para essa área na beira de eucalipto tudo é consumida energia toda se vai e à medida que vai se aproximando das árvores começa a assumir a vegetação e o que fica é isso olha é a prova